Os ladrões furtaram essa pampa na cidade de Santa Bárbara do Oeste e na fuga pela estrada da Balsa, sentido a Limeira, atropelaram uma moradora do local. A informação que chegou para a central da guarda foi que havia uma pessoa próxima a um veículo caída ao solo pela estrada da Balsa, Limeira 020. Chegamos no local lá, avistamos uma moça caída ao solo, com ferimentos na cabeça e escorações pelo corpo. Ela foi solicitada o socorro de imediato do SAMU, a equipe do SAMU compareceu no local e providenciou o socorro. E o veículo, através de pesquisa, nós conseguimos constatar que o mesmo havia sido furtado pela cidade de Santa Bárbara do Oeste. As informações ali, nós tentamos conversar também com a moça, mas ela não conseguiu passar informações a respeito do fato. Mas a princípio, pelo que consta, ela caminhava pela estrada e o veículo, aquela estrada ali, como é rota de fuga, o veículo acabou atropelando ela no acostamento da estrada. A estrada da Balsa é constantemente utilizada por marginais como rota de fuga entre as cidades de Americana, Santa Bárbara e Limeira. A estrada da Balsa é bastante utilizada como rota alternativa, é uma estrada de terra que passa pela área rural e dá acesso à cidade de Santa Bárbara e Americana. Então, ela é bastante utilizada também por esses criminosos que utilizam como rota de fuga. A ocorrência foi apresentada no plantão de polícia e o carro devolvido à vítima. A mulher, que foi atropelada pelos ladrões, não corre risco de morte. A princípio também foi verificado com a equipe do SAMU, que providenciou socorro, né? E eles nos informaram que ela não corre risco de morte. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar.